Mais de 20 dias depois de ter o carro roubado, Tiago e Cláudia ainda não conseguem acreditar que o veículo, que era o único bem que a família tinha, foi incendiado. O roubo do carro aconteceu no dia 18 do mês passado, mas de lá pra cá, a vida desses dois aqui simplesmente mudou muito e pra pior. O Tiago tá desempregado, naturalmente porque o carro foi roubado, e a Cláudia também acabou perdendo o emprego poucos dias depois. A situação do casal é realmente muito preocupante. O Tiago acabou de fazer um curso de frentista, mas não consegue emprego. Já a Cláudia é especialista na área de saúde, tem inclusive pós-graduação nessa área, mas também não consegue emprego. O Tiago me contava agora há pouco que já espalhou o currículo em quase Goiânia inteira, em Aparecida também, só que até agora nada de ninguém ligar pro casal. Antes de conversar com eles, eu vou mostrar. Aqui na casa do casal não tem absolutamente nada. Olha só, essa é a sala, ali só um paninho, naturalmente, que é o paninho do gato deitar ali, né, que é um gatinho que eles têm aqui na casa, e nada mais. Desde o dia em que o carro foi roubado, o Douglas vai vir comigo aqui, a família vem comendo do que os vizinhos e amigos acabam dando. Aqui na parte dos fundos da casa, uma casa de aluguel, a gente vê que tem poucas coisas também, mas é o que o casal tem hoje aqui. A situação é realmente muito complicada, muito delicada pro Tiago e pra Cláudia, porque o Tiago era quem trazia o alimento pra dentro de casa, junto com o trabalho do carro. Esse carro que ele trabalhava aí com um aplicativo de celular. Tiago, o carro foi encontrado, nós estivemos aqui a primeira vez, o carro foi encontrado, mas não como você esperava. Nunca esperava ser da queimada que jeito. Na hora que eu vi ele, me deu um desespero danado. O coração, assim, foi... Fiquei tremendo, não sei o que aconteceu comigo lá. Na hora que eu vi ele, pensei que ele ia achar ele, mas não daquele jeito, que era meu sustento, né, pra gente colocar comida aqui em casa, aqui, pagar água, energia. Já tem mais ou menos quase o dia do assalto lá. Até hoje eu não consigo dormir direito, então, sem dormir, praticamente. E tô desesperado atrás do serviço aí. E se alguém tiver um jeito de me ajudar, Deus vai agradecer muito, eu também. Olha, o Tiago, a primeira vez que eu estive aqui, quando eu cheguei, eu logo notei, ele chegou até, inclusive, a perder peso, por causa da preocupação. Naturalmente, o homem que é o provedor, né, quem trabalha, quem traz o alimento pra dentro de casa, acaba se preocupando um pouco mais. Os dois se preocupam muito, mas o Tiago tá nessa situação complicada, se sentindo quase que inútil, justamente por não encontrar emprego. E aí fica difícil, fica complicado dormir e também comer. A Cláudia, ela chegou, inclusive, a me ligar, né, Cláudia? No dia que encontraram o carro, era o feriado, você me ligou feliz da vida, porque o carro tinha sido encontrado, mas você não sabia ainda como. Foi dia 29, no domingo, o pessoal da polícia me ligou, era por volta de umas 3 horas da tarde, falando que tinha encontrado o carro, mas eles não passam nenhuma informação, mesmo eu sendo proprietária do carro, eles não passam. Então, ainda ficou domingo, segunda, terça e quarta nessa expectativa pra gente saber como que tava esse carro. Quando nós chegamos lá, pra minha infelicidade, o carro queimado, todo queimado por dentro, irreconhecível. O que sobrou foi a traseira dele, eu reconheci pela traseira, porque o pneu foi trocado e ele não tinha colocado a roda. Mas quando eu vi que a placa tava clonada, eu ainda não queria acreditar que era meu carro. Falei, não, é meu carro. Mas aí o Tiago falou assim, é por causa da roda. Eu troquei o pneu e não coloquei a roda. Aí eu acreditei que era meu carro. Por que que você acha que eles fizeram isso? De fato, maldade, né? Maldade, maldade. Pelo que eles explicaram pra gente lá, quando o carro é roubado e vai pra delegacia, faz uma perícia. Perícia, eles colhem impressões digitais. Então, pra não ficar, provavelmente compraram esse carro e queriam passar ele pra frente e descobriram que ele é roubado pela reportagem, quiseram dar um fim no carro, queimando as digitais. A situação de vocês hoje é uma situação realmente muito complicada, né? O que que vocês estão precisando, tanto você quanto o Tiago? É emprego. A gente já entregou antes de roubar o carro, a gente já tava entregando o currículo, entregando no polo industrial, entregando em tudo quanto é lugar. Tinha 20 currículos no porta-luva do carro. Porque aonde ele passava, ele entregava. E dias depois que roubaram o carro, eu fiquei desempregado pra piorar a situação. E sem dinheiro é desesperador, né, Tiago? Sim, é muito ruim ficar assim. Se olhar na carteira, não tem um real, dois reais na carteira. Se você comprar um trem pra você comer, e vai batendo aquele desespero, naquelas contas vai chegando, aluguel, a energia, a água. E também, entendo, eu tava pagando o IPVA dele, já tava pertinho de prevencer o IPVA, não sei como vai ser agora com que ele tá queimado, né? Não sei como é que tem que se dar baixa, se eu vou pagar IPVA, esse negócio. E até as contas, né, já chegando dia 10, já chegando aí, você fica louco. Tiago, eu queria que você olhasse na câmera da nossa TV aqui, e pro nosso público, eu quero que você aproveite, peça o emprego. Olha, eu tô pedindo, pelo amor de Deus, ver se arruma um emprego pra mim, qualquer coisa aparecer, eu toco qualquer coisa, porque as coisas estão difíceis pra mim. Qualquer ajuda é bem-vinda pro casal. Cestas básicas, produtos que você tem em casa, que você tem um coração bom e quiser doar, você pode entrar em contato através desse telefone que tá na tela. E pra você que tem um emprego aí, uma vaga de emprego, na área de saúde, ou qualquer área também, que quiser ajudar a Cláudia, e também o Tiago, é só entrar em contato com a nossa produção através desse telefone que tá na tela. E eu tenho certeza que tudo que você fizer, qualquer coisa que você oferecer pra esse casal, Deus vai oferecer quatro vezes mais aí na sua vida, e a gente com certeza vai conseguir ajudar mais essas pessoas aqui, em nome de Jesus a gente vai conseguir, e eu espero isso.